O Ginásio Praça dos Arcos em Ampere ficou lotado para a partida tensa desde o apito inicial até o final. O time da casa iniciou melhor e o primeiro gol foi marcado por João Pedro, que recebeu na direita, próximo à entrada da área, e finalizou forte. Em seguida, em um contra-ataque rápido, Jardel recebeu a bola pela esquerda, tocou para o meio e Vitinho, na entrada da área, ampliou para o Ampere. O Galo descontou com o Chamon em um tiro livre. Depois, o time do viziense teve dois jogadores expulsos, Grilo e Gustavo. Mesmo com a vantagem numérica, a equipe do Ampere não conseguiu ampliar. Final 2x1 Ampere.